A galera da parte de cima da tabela não quer dar brecha para o azar. Iniciaram o segundo turno vencendo. Da galera que está ali dentro do G4, por exemplo, todos venceram. E no domingo, não foi diferente. Na verdade, nós tivemos dois jogos no domingo. Começando pelo jogo que aconteceu no Couto Pereira, entre Coritiba e Ponte Preta. Esse jogo ficou 1x1. O Coritiba até saiu à frente no placar, mas aí depois tomou o empate. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo também. E o jogo do Novo Horizontino, jogando fora de casa contra o CRB. O jogo aconteceu lá em Maceió, lá no estádio Rei Pelé, na casa do CRB. Inclusive, tem, por exemplo, o artilheiro da competição. E o Novo Horizontino, que vem jogando muita bola, acabou vencendo esse jogo. E se consolidando ainda mais no G4. Então já deixe aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal. E não deixem de ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos diários. Combinado? Assim você ajuda o nosso canal a ser divulgado aí pelo YouTube afora. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acabou de encontrar. Fechou? Tamo junto! Então vamos lá, pessoal. Falar sobre esses resultados. Tivemos o Curitiba contra a Ponte Preta. O Coxa saiu à frente com o gol do Robson. O Robson que chegou, se eu não me engano, a 13 gols no ano. Já na Série B ele marcou ali o seu segundo gol, se eu não me engano. Então o Coxa sai à frente no placar com o gol do Robson. No primeiro tempo, passe do Sebastião Gomes. No final desse vídeo eu vou estar mostrando para vocês os gols dessas partidas. Então o Robson sai à frente. E no segundo tempo o Robson acaba sendo expulso. Uma entrada ali no goleiro Pedro Rocha da Ponte Preta. E acabou sendo expulso do jogo. O Coxa fica com o jogador a menos. Aproveitando essa situação, nos acréscimos, gente. Nos acréscimos. O time do Nelcio Batista, o time da Ponte, foi lá e marcou um golaço com o Gabriel Novaço. Vale a pena você ficar comigo até o final. Para você ver o gol que o Gabriel Novaço fez. Um belo gol. Dando aí a condição de empate. E aonde que a Ponte foi? Para onde que o Coxa foi? Já já a gente vai ver aí a tabela de classificação desses times. Combinado? E o outro jogo foi no estádio Rei Pelé. No estádio do CRB. O CRB jogando em casa. O time do Daniel Paulista. Que vinha de uma derrota contra o Operário. Quem lembra? Quem lembra que o CRB acabou poupando os atletas contra o Operário. Pensando no jogo de volta da Copa do Brasil. Então vinha de uma derrota para o Operário. Na verdade se nós pegarmos aqui o recorte do CRB na Série B. Vinha de quatro partidas. Cinco partidas sem saber o que era vencer. Agora completou cinco partidas sem saber o que era vencer. Vinha de quatro partidas sem saber da vitória. E agora completou a quinta partida sem vencer. Então fez aí três pontos de 15 disputados. Situação nada boa para o Galo de Campina. Que até ameaçou uma reação antes dessa fase agora. Com três vitórias. Mas agora acaba se complicando novamente. O jogo em si né. O CRB até teve algumas oportunidades ali. Fez o gol impedido. O Cleiton assim ó. Bem pouquinho mesmo. Impedido no lance. Chutou ali. Fez o gol. Mas acabou que o VAR chamou. E só deu sinal. Tá impedido. Pronto. O juizão foi. Invalidou o gol. E no segundo tempo. Aos 78 minutos. Que é aos 33 minutos do segundo tempo. Bola alçada na área. Vagninho subiu mais do que o zagueiro. Eu até tive pessoal. Ser sincero para vocês aqui. Uma impressão. E ele fez uma carga um pouquinho a mais. No zagueiro né. Não sei. Foi uma impressão minha mesmo. Nem vi pessoal aí nas redes sociais. Nem acompanhei se esse lance. Deu repercussão. Talvez coisa na minha cabeça mesmo. Talvez um lance ali interpretativo. Mas aí. Mérito do Vagninho. Que subiu alto. Ganhou da zaga. E fez o gol. Tirando ali. Batendo no contrapé. Do goleirão Matheus Albino. Então. O novo horizontino vence. Cara. Olha a campanha. Que o novo horizontino está fazendo. O novo horizontino é o primeiro colocado dos times que jogam como visitante. Então. Ele é o melhor visitante. Ou pior né. Que vai na casa do adversário. Vai lá e vence. Mas se nós olharmos aqui o recorte do novo horizontino. Olha isso. Gente. Olha isso. A última vez que o novo horizontino perdeu né. Perdeu. Foi para a Ponte Preta. No dia 15 de junho. Onde perdeu por 1 a 0. Depois. O time não sabe mais o que é ser derrotado. Se nós pegarmos o mesmo recorte que nós trouxemos aqui. Dos últimos. Agora nos últimos 5 jogos né. Que o CRB fez 3 pontos dos 15. O time do novo horizontino. Ele fez 13 pontos dos 15. Está aí a grande diferença né. E vem sim né. Fazendo uma campanha sólida. Consistente. Um trabalho muito bem feito. Sendo realizado ali por quem está à frente do time. Seja a direção. Treinador Eduardo Batista. Mostrando. Mais uma vez eu bato nessa tecla. Mostrando o quanto um trabalho de médio e longo prazo é importante. Está vendo aí ó. Novo horizontino. Eu acredito que vai colher bons frutos. Vocês vão ver. Série B. No ano de 2023. Já bateu na trave. Teve uma quedinha de rendimento. Quem sabe nesse ano de 2024. Tem aí um fechamento mais feliz. Né torcedor. Então o jogo ficou 1x0. Baita vitória gente. Baita vitória. Eu sempre falei muito do time do CRB aqui para vocês. Vocês sabem né. Que era um dos meus times que eu achei que ia sobressair nessa série B. Mas de fato tem sido a minha decepção nessa série B. Juntamente com o time do Paissandu. Ambos eu achei que poderiam fazer competições melhores. E não vem fazendo. Mérito total nessa partida para o novo horizontino. Vencendo fora e vencendo o time do CRB. E se consolidando como o melhor visitante. O primeiro colocado aí dos times visitantes. Ou seja o pior visitante. Ele chega na sua casa e faz a bagunça né. Ele faz a bagunça e sai com a vitória. Então vamos agora dar uma olhada na nossa classificação. Colocar grandão aqui né. Vai que você está ruim da visão. Vamos lá. O Santos primeiro colocado venceu né. 37 pontos. O novo horizontino dos jogos de domingão aí que nós estamos falando. Se consolida na segunda colocação. Não perde essa posição. Pelo menos nessa rodada de agora né. Mirassol também venceu né. O Mirassol venceu nessa rodada. Mas vamos lá né. Para o time do CRB que jogou contra né. Jogou em casa contra o novo horizontino. Ficou ali estacionado com 24 pontos. Na segunda parte da tabela. Vale lembrar que o CRB tem uma partida a menos ainda. Então tem um jogo aí para ser feito tá. Se eu não me engano é contra o Sport. Beleza. O outro jogo que nós comentamos aqui também. Foi o jogo do Coritiba contra a Ponte Preta. A vitória representaria muito para ambos os times. O empate foi algo assim sabe sem sal. Acabou o que foi mais importante para a Ponte. Por quê? Primeiro porque estava fora de casa né. E segundo pelo sabor que foi né. O time estava perdendo. Foi até os acréscimos. E nos acréscimos o Gabriel Novas foi lá e fez um golaço. Então a Ponte está mais feliz nessa condição. A Ponte chegou ali a 27 pontos. É a décima colocada. Pode ser ultrapassada ainda pelo Goiás por exemplo. Que ainda joga essa rodada tá. E o time do Coritiba né. Tá ali na fase de baixo da tabela. Em uma região perigosíssima né. 24 pontos né. Sendo aí mais um empate. Um pontinho não agrega tanto. A sorte né. A sorte do time do Coritiba. É que ninguém. Ninguém ali para baixo acabou vencendo. Se a gente olhar aqui ó. O Paysandu foi derrotado. O Botafogo foi derrotado. A Chapecoense foi derrotado. O Brusque foi derrotado. Só quem venceu na parte de baixo da tabela. Foi o time do Ituano. Que não tá dando medo em ninguém. Pelo menos por enquanto né. No meu vídeo de ontem eu falei pra vocês. Oh o Ituano começa a ver uma luz no fim do túnel. Não foi assim que eu falei pra vocês? Mas por enquanto ainda não oferece perigo a ninguém. E o Lanterna Guarani ainda joga também essa rodada. Mas o máximo que o Guarani pode ir é a 14 pontos. Então o time do Curitiba acabou ficando boa a situação né. Mas poderia ter ficado melhor ainda né. Se tivesse vencido. Então dos times da parte de baixo da tabela. O empate valeu ouro aqui né. Então Curitiba acabou se dando melhor. Pra fugir do rebaixamento. Agora pra buscar algo mais. No decorrer do ano aí. Aí não. Aí a situação do Coxa não tá nada bem. Porque ao contrário. A turma do pelotão de cima. Foi o que eu falei pra vocês aqui. Todo mundo venceu gente. Todo mundo venceu. O G4 ali todos venceram. O Sport que é o time que está fora do G4. Venceu. O Vila Nova que ainda joga né. O Vila Nova é o que ainda pode entrar dentro desse G4. Porque ele chegaria a 9 vitórias. E ultrapassaria o América. Ficaria ele com a 4ª colocação. Mas precisa vencer o Guarani. Lá no brinco de ouro. Agora vamos ver os gols aí. Desses dois jogos que nós comentamos aqui né. Eu sempre gosto de mostrar os gols pra vocês. Porque é legal né. É legal. E eu sempre utilizo. Pessoal. O Instagram oficial do Brasileirão da Série B né. Então dando créditos aqui pra eles. Pelo trabalho que eles fazem né. Então vamos lá. Começando aqui. Pelo jogo do Curitiba tá. Então vamos lá. O Robson sai à frente ali no placar. Ó Sebastião Gomes faz um lançamento bonito pra ele. Inclusive vale a gente ressaltar ó. E o Robson matador igual é. Foi lá e fez o gol. Ah beleza. Tô vencendo dentro de casa. Agora vamos pra cima. Aí o Coxa ficou com jogador a menos. Que o mesmo Robson foi expulso. No meio do jogo. E aí ficou com jogador a menos. E aí no finalzinho ó. O que o Gabriel Nova faz? Ó o golaço. Nossa. Sem chance. Sem chance. Acho que era o Morisco que tava no gol. O Pedro Morisco no gol ali. Sem chance. Não tinha como né gente. Não tinha como pegar essa bola aí. E agora o gol do Vagninho. Eu fui pegar lá nas redes sociais do Novo Horizontino. Que o Brasileirão da Série B não tinha atualizado. Olha só onde o Vagninho subiu né. Que gol. Que gol Vagninho. Isso aí. Ó o Marlon ali que voltou né. Estava de suspensão. E a torcida do Novo Horizontino. Feliz da vida. Olha lá. Subiu lá no segundo. Terceiro andar. Onde você preferir né. Homem subiu e ganhou. Vamos ver de novo aí ó. Ó. Alçou na área. Que belo gol. Então esses aí foram os jogos do Domingão. Espero que de alguma forma eu tenha trazido conteúdo pra vocês. E te espero no próximo vídeo que já já deve sair. Um abraço. Eu me chamo Fernando Bastos. E eu falo aqui do Tabela 1. Um abraço. Vamos lá.